Eu sou tudo que um dia é determinado Só quero mais de um trago, daquilo que descartei Então feche os meus olhos sem querer acreditar Que tá melhor sair daí e esquecer de me lembrar E fazer uma saudade de você Bem daquelas de que... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que tá melhor sair daí e esquecer de me lembrar E fazer uma saudade de você Bem daquelas de querer acender Não sei o que me leva a me prender assim Mas sinto tudo que ficou ruim Esqueço tudo que um dia eu determinei Só quero mais de um trago, daquilo que descartei Então feche os meus olhos sem querer acreditar Que tá melhor sair daí e esquecer de me lembrar E bateu uma saudade de você Bem daquelas de querer acender Não sei o que me leva a me prender assim Mas sinto tudo que ficou ruim Mas sinto tudo que ficou ruim E dizem então se é certo ou não Me dizem então se é certo ou não Preciso ter certeza Se te tiro da cabeça Você entrega de vez O coração Essa é nossa O trago O trago